Imaginem há 35 anos, esse A com H atrás, uma empresa ter a audácia de botar o nome Data na sua pessoa jurídica, é o caso da Alter Data, levamos para 3 séculos e mais de 5 anos, 4 anos, eu estou com Daniela Gazzoni, ela é gestora de uma das múltiplas unidades que a Alter Data tem espalhadas pelo Brasil todo, é uma empresa que mudou o perfil acho que da informática, da contabilidade, de tudo que tem a ver com programação, para mídia, conceitos de velocidade, de prazos, Daniela, bem-vinda, eu apresentei bem isso a empresa ou ativei com você? Não, está ótimo Bob, eu agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da Alter Data, estamos muito felizes de participar desse momento com você, falando um pouquinho da Alter Data, a gente hoje é uma das 5 maiores empresas de software do país, genuinamente brasileira, isso é muito importante, muito interessante, temos aí mais de 1 milhão de usuários hoje, usando as nossas ferramentas, mais de 500 mil softwares vendidos no país, também nós temos mais de 130 bases, temos uma grande capitalidade no território nacional, é uma empresa que como você falou, ela nasceu em uma região serrana, em uma região pequena, na interior do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, atualmente nós temos dois presidentes, o Sr. José Ronaldo Costa e o Sr. Vladimir Carvalho, ambos eram jovens, né, e estavam no momento, o Sr. José Ronaldo inclusive costuma comentar bastante, e o Sr. Vladimir também, que não se tinha treinamento, aula, de como se programar alguma coisa, né, então para que eles pudessem aprender, eles tinham que ler livros e estavam em inglês, então eles precisavam ter uma capacidade maior, não só de programar numa coisa que era completamente nova, há 34 anos atrás, mas também as dificuldades que aquilo ali oferecia no momento para eles, como jovens, né, começaram no quartinho da empregada, e hoje é a quinta maior empresa de software house do país. A gente pode até comparar um pouco o que envolve o brasileiro, a história do Facebook, né, e as pessoas acham que o Paulo Leman, o Dandambev é o brasileiro mais rico, quando a Forbes diz que na verdade o que mais fatura é um rapaz, hoje já assinou, que criou o Facebook com um americano e ele saiu, mas ficou bilionário e morreu em Singapura. É uma história que dá para comparar, mas falar em comparar, é possível hoje você ter, fazer uma contabilidade de uma pequena, uma micro, uma média, uma grande empresa sem software? Eu acredito que seja impossível, a gente está falando de um momento muito diferenciado no mundo, a gente está falando de uma revolução digital, né, hoje tudo é digital, hoje você compra pela internet, você vai ao banco pela internet, né, dentro do seu aplicativo, lá no seu celular você resolve toda a sua vida. Então, toda a sociedade está envolvida num contexto digital, num contexto de inteligência artificial, e as contabilidades, as empresas do modo digital também estão nesse contexto, porque hoje o governo trabalha dessa forma. Ele tem ferramentas para poder cobrar dados, informações que são extremamente minuciosas, que humanamente incapaz de você entregar isso tudo no prazo correto. Hoje o escritório de contabilidade, independente do tamanho dele, seja pequeno, médio ou grande, ele possui um volume de informações gigantesca para poder apresentar o fisco. Então, são obrigações acessórias mensais e às vezes semanais que eles precisam entregar. E não dá tempo deles fazerem o operacional, fazer o consultivo e também fazer essas declarações. Ele precisa de alguma ferramenta que se adeque a isso tudo, que traga para o escritório dele produtividade, agilidade, assertividade e te conceda para ele uma coisa assim que é um dos recursos mais raros que eu acho que existe na vida, que é o tempo, que ele é inelástico, ele não tem como você acelerar. Tem dia que eu falo assim, ah, eu gostaria que hoje tivesse 28 horas, mas não dá. São 24 e quando você piscou o dia já acabou. Então, a gente precisa trazer para esse profissional um software, um produto, a ponto que ele possa ter isso tudo e consiga administrar o seu negócio contábil a ponto de conseguir fazer isso tudo e ser um bom profissional. Daniel, olha só, eu gosto de falar, igual todo mundo hoje falava muito bem da sua empresa, mas uma coisa me chamou a atenção que eu acho que ela é percussora nessa preocupação que se falou inteligência artificial e eu me lembro que a primeira máquina de calcular já era para a época uma inteligência artificial. Isso vai acontecer e está assustando todo mundo, mas você tinha uma preocupação já muito precoce com o chamado sigilo de dados, a confiabilidade que você adquiriu com os dados dos clientes. e isso depende muito de um bom programa, porque se falasse um pouquinho disso. Então, na verdade, a Alter Data quando nasceu, ela tinha uma preocupação muito grande em oferecer softwares que trouxessem para o empreendedor, seja ali de qualquer modalidade, porque hoje a gente desenvolve softwares para diversos tipos de nicho de mercado, empresas, comércios, indústrias, imobiliárias, escritórios contábeis e a gente queria dar uma excelência nesse desenvolvimento, trazendo lucratividade e produtividade. E também, nossa grande preocupação é o atendimento. A gente acredita que o atendimento, inclusive, é mais importante que o produto que a gente desenvolve. E com isso tudo, entra um cenário que você falou, segurança de informação, segurança de dados. A Alter Data sempre foi pioneira em trazer novidades, não só para os clientes, mas dentro do cenário do país. Eu me recordo que quando eu entrei na Alter Data, tem 21 anos que eu estou na Alter Data, nós estávamos migrando da plataforma DOS para Windows e poucas pessoas, poucos escritórios de contabilidade já possuíam o software, o sistema operacional Windows, então a maioria usava DOS. Só que a Alter Data se antecipou essa migração 5 anos antes que qualquer outro concorrente no país. Porque a gente entendia que isso era tendência, a gente tinha essa visão, assim como hoje. Hoje não, já há bastante tempo, há 34 anos atrás, nós temos essa visão de oferecer o melhor para o cliente, trazendo para a realidade dele algo que pode acontecer daqui a 1, 2, 5 anos. Então a gente se antecipa a essas necessidades. E falando sobre segurança, sim, nós temos muito cuidado, porque nós estamos falando de dados. E dados, hoje, valem muito dinheiro. Há já visto hackers que estão invadindo uma série de coisas. O mundo digital trouxe esse tipo de necessidade, né? E mesmo antes, quando não existia essa necessidade, sempre existiu de você ter segurança de informação. Então a gente trabalha com produtos que tratam isso para o cliente. Nós temos, inclusive hoje, falando da atualidade, robôs, né? Uma inteligência artificial que faz toda uma movimentação dentro do software do cliente. Por exemplo, eu tenho preocupado, não preciso me preocupar que o hacker vai roubar os meus dados. Por quê? Porque tem um robô que pega aquele banco de dados, faz um backup daquela informação, leva para um local seguro na nuvem e guarda. Olha, ela é tão boa que eu estou quase te chamando de Dani. Pode chamar. Daniela, nós vamos para o segundo segmento e nós vamos tratar de... Essa coisa da brasileirizade, da digital de uma empresa brasileira, numa coisa há 35 anos atrás, meio estranha para a época. Eu queria falar desse pioneirismo. Vamos para o segundo segmento? Daniela, a gente terminou o primeiro segmento falando dessa... Dessa coisa brasileira no mercado de soft, de programação que representa o alternato, ilustra bem o perfil da empresa. É... Porque você podia trazer um... E eu acho que aí veio aquela era da pirataria e tal, porque você podia... Eu acho que o Windows, assim, mudou um pouco a coisa e vocês já estavam antenados nessa coisa. A Índia, hoje, tem um protagonismo nessa coisa do soft e tal. Mas o Brasil, eu acho que largou até na frente da Índia, como empresas como a sua. É... O Brasil está bem nesse segmento? Ou ainda tem que avançar um pouco? Eu acredito, Albi, que sempre temos que avançar. Sempre temos que avançar, nós como país. Nós temos países que estão à nossa frente. Não estamos tão atrasados assim nisso. Mas a gente ainda tem muitas barreiras com o próprio povo brasileiro. O país é um país que tem algumas pessoas ainda que não estão se adequando a esse mundo digital. E ainda acham que é uma coisa muito futura e tem medo disso. E não precisa temer. Nós não precisamos ter medo. Por quê? Antes, eu... A gente passou tanta mudança, né? Eu... Quando eu entrei no mercado de trabalho, o negócio era máquina de datilografia. Você precisava ter um curso, você precisava conhecer aquilo dali pra você estar no mercado de trabalho. Quem não conhece, o primeiro museu aqui na frente tem uma máquina de datilografia. Pois é. Então, aí o que acontece? Existe mais isso? Você precisa mais disso? Não. Você não precisa. Isso foi substituído. As coisas são substituídas. As necessidades, elas mudam. As pessoas mudam. As necessidades mudam. A tecnologia avançou. E hoje a gente tem outras necessidades. Aí quando se fala em inteligência artificial, em tecnologia, as pessoas sentem medo. Porque imagina um robô, né? Que vai chegar aqui e vai tomar o meu lugar. Vai tomar o lugar da Daniela e vai ficar conversando aqui com você. Vai ser um robô. Pode ser que tem que aconteça isso. Mas a inteligência artificial é algo diferente. Ela já acontece isso hoje. Quando você vai lá em qualquer site comprar um eletrodoméstico e pesquisa uma televisão. Se você entrar lá no seu Facebook, se você entrar no seu Instagram... Já tem um recadinho de produção. Já tem uma série de empresas jogando televisão ali. Então ali a inteligência artificial que está trabalhando a favor das empresas e do consumidor final. E eu não preciso me preocupar mais em fazer pesquisas. Porque o próprio robô já fica jogando essa informação para mim. Isso já está acontecendo. A nível de software, por exemplo, dentro da AlterData, essa inteligência artificial funciona de uma forma muito suave. O cliente não percebe isso, mas ela trabalha constantemente. Nós temos essa tecnologia. Nós temos robotização para poder realizar processos para o cliente, para poder fazer integrações. Por exemplo, o contador tem uma determinada empresa. O contador fala com essa determinada empresa. O empresário pega na palma da mão um app, um aplicativo. No nosso caso se chama e-contador. E ali ele solicita coisas. Conversa com o contador. Solicita coisas para aquele aplicativo que vai para o software do contador. Aquilo dali é processado. Sozinho ele envia novamente para o aplicativo. Hoje nós temos o chatbot. Você vai, por exemplo, agendar em uma clínica um exame e você fala com o robô. Você fala com uma interação ali. Tudo isso já está na nossa vida e a gente não percebe. Então, eu acho que a aceitação é uma coisa que a gente precisa ter. E isso a AlterData já trouxe para dentro dos softwares e não foi abusivo. A nossa interface é muito agradável, é simples. O usuário consegue manusear. E ali ele consegue trabalhar sem perceber que tem uma inteligência ajudando ele ali. Essa inteligência é a ponto de a gente informar, olha, você não vai conseguir entregar aquela obrigação porque está faltando você preencher essa informação. Isso é robô? Isso é inteligência artificial? É, tem uma frase muito boa, não sei de quem, mas é inteligente bem no topo da cadeia lá desse mundo novo que a gente vive. Ele diz assim, uma máquina pode vencer tudo. Ela só não consegue vencer um homem com uma máquina. Exatamente. E você tem que ter afagado duas vezes. É mais ou menos isso também o sucesso de você. É, a sensibilidade de tomada de decisões continua sendo do ser humano, né? Ter sentimentos, emoções é nossa. E isso é que move nossa sociedade. É isso que acontece no dia a dia. Essas sensações, essas emoções. E falando sobre isso, é importante ressaltar que as empresas hoje, elas têm um trabalho gigantesco. muito grande. Hoje, uma empresa normal, um comércio local, ele concorre com grandes empresas. Ele concorre com empresas que estão comprando de tudo quanto é lugar. A gente compra pelos sites. Agora, o que a gente precisa? Ter cuidado e oferecer um software que possa ajudá-la a essa concorrência. Mas, Daniela, uma empresa do porte da sua, ela, por exemplo, está acontecendo agora. mudanças de perfis de tributos, né? Então, toda uma programação que você fez com fins, não sei o que, de repente, altera tudo. Quer dizer, vocês têm que ficar trabalhando continuamente em cima de cada acontecimento desse na esfera política, tributária e tal, porque isso influi no... Isso. Nós temos uma inteligência fiscal. Nós temos um setor de inteligência fiscal dentro da nossa organização, que trabalha estudando essa legislação para poder falar de forma entendível para o nosso setor de desenvolvimento, para que ele possa desenvolver a ferramenta que venha atender essas mudanças que acontecem na legislação, para que passa para a nossa universidade corporativa, porque hoje nós temos uma universidade corporativa que traz conhecimento não só para os colaboradores internos alterdata, mas para os clientes, para a sociedade. E ali esses profissionais da educação da Universidade Corporativa alterdata vão desenvolver um vídeo ou uma explicação, vai encaminhar isso para o cliente na tela dele para ele assistir aquela mudança. Então isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Nós temos toda uma programação, uma organização para que isso chegue na mão do cliente de forma muito assertiva. E nós temos expertise em legislação. Eu estou vendo para você o ontem já é antigamente e o amanhã é agora. Então isso vai parecer que estou repetindo a mesma pergunta, mas não é não. Tem que ficar, quer dizer, você falou que tem uma inteligência fiscal. Então tem que ficar mesmo ligado a essas mudanças que muitas vezes vai até para atrapalhar, volta outra vez do que era. Então, se você não ficar ligado, você não está mais no mercado. Nem a empresa de software como alterdata, nem o contador, nem o empresário. Porque hoje tudo a gente está falando sobre uma inteligência artificial dentro de um software. Mas essa mesma inteligência artificial o nosso físico utiliza. Não sei se você viu uma matéria no mês passado, lá em Goiás, que hoje eles aumentaram a fiscalização e as multas esses caminhões que fazem transporte em 54%, porque eles instalaram câmeras e essas câmeras elas filmam as placas dos carros, dos caminhões que estão transportando. Vai lá no ambiente da Receita Federal viu a nota fiscal que foi emitida. Tem que bater, eles conseguem. Eles mapeiam tudo. É uma espécie de scanner em movimento. Em movimento. E aí ele vai lá no ambiente onde estão o conhecimento de transporte que é emitido pelas transportadoras, que diz qual foi a nota que ele está levando. Na nota tem os produtos. Então, se existe algum caminhão que não tem nota, eles param. Você vê isso lá em Cuiabá. Eu acho que isso que é inteligência humana, porque o cara que bombou isso... É fantástico, né? Exato, porque eu acho que é barato, é uma coisa realmente inteligente, porque você não demanda operações policiais e de brites fiscais, né? Sim. O cara ali já suavemente ele identifica, boa essa lembrança do nosso querido Centro Oeste. Sim, então, para você ver, não é uma coisa que a gente tem que estar despreparado ou desatento. Pelo contrário, a gente precisa ver lá na frente o que está acontecendo. Nós vamos, no terceiro segmento, armar as aguias e fazer um tricôzinho, porque tem gente importante que passou pela alterdata aí no começo. Vamos falar disso. Daniela, a gente fechou o segmento passado falando de gente importante que passou pela alterdade. A alterdade já formou algumas gerações aí e eu podia dar vários exemplos, mas tem um aqui muito próximo a gente que é o atual prefeito de Campos, o Vladimir Garotin, que ele até cita várias vezes a empresa quando ele tem que falar em público sobre questões relacionadas à informática, à modernização da coisa pública ou de qualquer coisa que envolva esse assunto que a gente está discutindo. Ele cita com o maior orgulho. Não, foi em Petópolis, a alterdata, não sei o que, etc. Foi um garoto propaganda de vocês a ver. Passou muita gente importante pela alterdata. Olha, eu acho que, se eu for falar de gente importante, todos que estão hoje são importantes. Nossos clientes são muito amados pela organização, somos nossos parceiros. Todos somos importantes. Eu estou falando assim, porque eu falo isso. De expressão, né? Ficou, olha, com certeza nós temos aí alterdata em 130 bases nesse país. Então nós temos muitos presidentes de associações, nós temos muitos políticos que já foram e são nossos clientes. E eu acho que essa lembrança boa que ele tem é porque é uma empresa, a alterdata é uma empresa muito boa para ser cliente, para se trabalhar. Nós pensamos muito no material humano, nas pessoas, na gestão de pessoas. Então quando a gente trata bem as pessoas que trabalham com a gente, quando a gente vai dar um treinamento, a gente dá aquele treinamento com amor, realmente traz empatia. Então eu acho que deve ter marcado o nosso atual prefeito. Que bom. Dani, a gente falou da Índia, nem você falou dessa digital, no bom sentido, brasileira, na alterdata, né? Há quase 35 anos, né? Coincidência digital, né? Tudo digital. Eu falei da Índia, né? Que tá aí, podia ter falado do Vale do Silêncio, essas coisas todas, mas parece que Israel também é um lugar que, onde essa coisa de programação vai muito bem. Israel é muito bem desenvolvida, né? Israel tem tecnologia extremamente avançada, é um povo muito abençoado. É, passando por Israel, mas eu não consegui fazer pergunta no time certo. na educação nossa, hoje em campos, né? Você tem a UENF, você tem o IF, principalmente com algumas ciências voltadas para a área da informatização, dessa ciência. a gente está, como um indivíduo brasileiro, já está com... já é um cara que interage realmente com esse mundo, ou a gente ainda tem uma parcela muito dispersa, ainda no tempo da máquina de didatiografia. Eu acho que hoje o ambiente de ensino, né? Nessas faculdades, universidades, elas estão bem avançadas já. E... está muito focado nessa parte digital. Inclusive, hoje a maior opção de aulas é remota, né? Você de casa estudando. Então as pessoas começaram a aprender à distância. Covid, ele trouxe essa aceleração desse processo. Eu acho que era uma coisa natural, que ia demorar um tempo mais. Mas ele teve que antecipar isso. E as pessoas entenderam que precisavam, né? Fazer diferente. E isso eu acho que beneficiou muito quem estuda. Porque... Para quem estuda, não precisa. Um aluno, ele tem que se... Ele tinha que se preocupar com alimento, com transporte, com a mensalidade. Mesmo sendo uma faculdade federal, existia um investimento ali. Muitos desistiam no processo. Então, essa modernização do ensino, ela... Ela ajudou muito quem hoje quer fazer esse estudo. E a Alter Data, eu acabei não falando, mas você está falando sobre o ensino. Nós temos um carinho muito especial com quem está estudando. Nós temos um projeto dentro da Alter Data, que se chama Alter Data Community. Que é colocar o software na mão do aluno. Nós damos para o aluno o sistema. Ele pode estudar aprendendo ali e tem mais. Ele pode sair da faculdade e administrar uma empresa com aquele software sem pagar nada a Alter Data. É quase que um estágio, um curso, né? Para ele pagar realmente. Então, hoje a gente tem parceria com inúmeras faculdades, universidades, aqui em campus, em todo o país, trazendo esse projeto para dentro das faculdades. O nosso objetivo é auxiliar, ajudar o ensino a entrar mais, né? Estar mais nessa área digital, nessa área de inteligência artificial e propiciar a sociedade. Nós temos clientes que são muito fiéis, né? Clientes que já tem mais de 30 anos conosco. Como que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso porque a gente está com eles desde quando eles estão estudando, quando eles abrem o negócio dele, quando eles crescem. Então, nós temos produto para acompanhar toda a vida dele. E apoiamos ele em todos os momentos da carreira dele. E a gente tem esse projeto que é muito bonito. Nós temos vários alunos utilizando a nossa ferramenta. E é encantador você ver hoje, por exemplo, aqui no mercado, quando aquele aluno sai da faculdade, ele já sai apto pela matéria que ele estudou e é apto porque ele já produziu, já trabalhou dentro de uma ferramenta de trabalho. Então, ele já vai bem mais à frente no mercado, ele consegue se dispôr até mesmo a abrir um negócio porque ele já sabe todo o mecanismo ali dentro. Daniel, é uma pequena empresa, né? Hoje nós estamos muito na área da pessoa jurídica, às vezes o próprio cara do aplicativo, ele é uma pessoa jurídica, ele paga um impostozinho ali todo dia 20. Até essas pessoas precisam de um... do jeito que muda a legislação desse aporte de serviço. A alternativa atende essa demanda também desses? Atende. Nós temos softwares para atender uma diversidade muito grande de necessidade para os pequenos, médios e grandes empreendedores. Então, a gente tem toda a parte financeira para o pequeno, que isso é muito relevante. Ele administrar as finanças, né? Mesmo sendo... eu estou iniciando o meu negócio agora, abrir um MEI, por exemplo. Eu preciso administrar as minhas finanças. E ali é muito importante. A gente tem software que é em nuvem, inclusive. Ele não precisa ter um melhor computador para poder fazer a instalação. Ele é um software web. Ele vai trabalhar ali dentro, ter todo um controle ali. Se ele quiser emitir boleto, enfim. Tem uma série de coisas que ele pode fazer ali dentro com um custo mensal extremamente reduzido. Que bom. Bem, foi um papo aqui com a Daniela. Essa férias, né? A gente pôde perceber que está sempre um passo à frente. Daniela, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. E deixei de ser um orgulho para o Rio e para o Brasil também.